Mulher e a meia, tudo bem. Mulher e a meia, tudo bem. Mulher e a meia, na minha terra fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia, por que não? Fiquei na minha, por que não? Fiquei na minha, por que não? Fiquei na minha. Minha mãe, casa-me cedo, por que dói? A passarinha, por que dói? A passarinha, por que dói? A passarinha. Ó filha, com sá do dedo, que eu também. Cocei a minha, que eu também. Cocei a minha, que eu também. Cocei a minha. Amorei na minha terra, fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia fui casar. Amorei na minha terra alheia.